Então vamos tentar ser o aflito, já que nós somos aflitos, vamos ser o aflito bem-aventurado. Porque ser o aflito, além de tudo, desaventurado, não há condição. É aflição demais. Então vamos ter que nos conduzir, vamos raciocinar para isso aí. Primeiramente, a gente tem que entender, se perguntar. Eu acredito na promessa de Jesus? É que lá dentro se questiona isso. Eu acredito realmente nessa promessa? Porque se eu não acreditar na promessa de Jesus, se eu não acreditar na vida futura, porque essas promessas dizem respeito à vida futura. Se isso não estiver bem internalizado, isso tudo aqui é um contrassenso. É aquela criatura que vai falar assim, ó, isso aqui não tem explicação. Que história é essa que eu vou ser sofrer, vou ser um bem-aventurado? Bem-aventurado quanto? Em que momento? Eu quero fazer agora, para daqui a duas horas ter efeito. É assim que vai funcionar? Não é. Então, aquele que se coloca diante da lei de Deus, para falar assim, quanto tempo eu tenho que fazer certinho? Como se fosse um antibiótico. Quantos dias e em quantas horas eu quero o efeito? Imediato. Então, se não está dando efeito, eu vou procurar um outro lugar, ou vou procurar uma outra situação. Porque eu quero um efeito imediato na minha dor. Eu quero que ela cesse agora. Não era nem para eu ter dor. Não tem gente que fala isso? A gente vai começar com as primeiras, esse é o questionamento. A promessa de Jesus está entendida? Eu acredito na promessa de Jesus. Eu entendi o que é vida futura? Esse pai que Jesus nos traz, que nós chamamos de Deus, nós já entendemos que esse pai é bondoso, misericordioso e justo, e que nos ama? Também é outro atendimento que tem que ser feito. Porque a hora que eu não acredito nisso, eu começo com aquelas afirmações assim. Não sei porque isso aconteceu comigo. Não foi justo fulano da minha família ter passado por isso. Tudo isso está dizendo o quê? Que Deus não é justo. Que Deus não me ama porque ele me abandonou. A hora que eu consigo realmente entender que eu sou filha desse amor, que Deus me ama, que ele é justo, bom e misericordioso, qualquer situação de aflição, de uma dor muito pungente, seja na minha vida, na dos meus familiares, dos meus vizinhos, ou que passe no noticiário do Brasil e do mundo, que eu olho aquela situação de dor, eu olho e falo assim, peraí, calma, vamos organizar o sentimento aqui. Eu não posso entrar naquela sintonia que aquilo foi uma maldade, que aquilo foi uma injustiça, que aquilo ali é um absurdo. Não é. Eu posso não conhecer daquela, aquilo ali é uma ponta de um iceberg, eu não conheço a estrutura do problema. É igual processo. Olha a capa de um processo, eu não sei.